Faça isso por 15 dias. Você vai ver que o seu sono melhora, que a sua pele melhora, que tudo melhora em você. Leva à liberação de estamina. E a liberação de estamina causa uma série de problemas no nosso corpo. Eu sei que muitas vezes você esquece de beber água. Então eu tenho uma orientação para você aqui. Olá, seguidores do Minha Saúde Curas Naturais. Aqui é o Dr. Laí Ribeiro. Eu vou ter uma conversa com você sobre o nutriente mais abundante que existe no corpo humano, que se chama H2O, que se chama água. Em torno de 70% do nosso corpo, como média, é construído de água. E a água não é apenas uma substância que está lá. É um nutriente. Provoca hidrólise. Portanto, é o nutriente. É o nutriente mais abundante que existe no corpo humano. O curso da Faculdade de Medicina, a primeira aula deveria ser sobre água. E nós, médicos, sabemos muito pouco sobre água. Eu vou ter depois, num futuro, um programa específico sobre isso. Mas a mensagem que eu quero deixar para você aqui hoje é a seguinte. 30%, 40% dos brasileiros andam o tempo todo desidratados. E a desidratação leva à liberação de estamina. E a liberação de estamina causa uma série de problemas no nosso corpo. Então, se você quer diminuir a chance de você ficar doente, inclusive de ter um problema cardíaco, que é quando você bebe água, você se hidrata, você afina, entre aspas, o sangue, facilita o seu sangue circular, que é o que o cardíaco está procurando, ter um sangue, entre aspas, mais fino. É isso que causa. Então, a hidratação é fundamental. Então, se você bebe de 4 a 6 copos de água por dia, eu sei que muitas vezes você esquece de beber água. Então, eu tenho uma orientação para você aqui. Quando você for beber água, bebe 3 copos de cada vez. Porque mesmo que você esqueça depois, você já bebeu metade da cota do dia. Só falta você lembrar mais uma vez. Faça um experimento. Comece a tomar mais água. Faça isso por 15 dias. Você vai ver que o seu sono melhora, que a sua pele melhora, que tudo melhora em você. Vamos difundir essa mensagem e esse material pelas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento que propõe uma nova visão médica. Um forte abraço e uma ótima saúde para você.